É isso mesmo que vocês viram aí na capa e no título desse vídeo, um novo jogo de futebol, e o melhor de tudo, mano, não é de uma empresa qualquer não, meu amigo, é simplesmente da 2K. A 2K, ela é simplesmente a maior produtora de jogos de basquete que existe, tá? E ela pertence a Take-Two, que é uma empresa que eu ousaria dizer que é bilionária e quem sabe trilionária, e que tem muita experiência no mundo dos games. É uma das maiores empresas do mundo dos games. Então, agora sim, meu irmão, nós não estamos falando de uma pequena empresa, estamos falando de uma concorrência real para a Konami e EA. E nesse vídeo eu vou dar um pouquinho dos detalhes do que tá acontecendo. Bom, primeiro de tudo, eu quero falar pra vocês o que aconteceu, que boa parte de vocês já sabem, mas eu quero dar um contexto pra que de repente tá perdido. O FIFA, ou EAFC, mudou de nome porque a FIFA, a instituição FIFA, pediu 1 bilhão de dólares, eu acho, não sei se foi dólares ou euros, mas enfim, pediu 1 bilhão para a EA, pra ter o Naming Rights, ou seja, direito dos nomes, pra que a EA pudesse continuar usando o nome FIFA. A EA, obviamente, se recusou, apesar de conseguir pagar isso, porque o FIFA vende muito bem, se recusou e mudou o nome pra EAFC. Até aí, boa parte de vocês já sabem, eu já sei, você já sabe, vamos para o assunto do momento agora, tá? Molecada, simplesmente, do nada, estamos aí diante de um grande rumor e um rumor pesado. Aparentemente, a 2K comprou o direito do FIFA, então nós teríamos o FIFA 2K. Isso é bom? Isso é ruim? Temos que hypar? Não temos? Eu vou conversar com vocês sobre isso ao longo desse vídeo, tá? Antes, eu quero falar um pouco sobre o A2K. Mano, A2K, pra quem não sabe, porque muitos de nós brasileiros não acompanhamos o cenário de basquete, muito menos de jogos de basquete. A2K dominou, literalmente, dominou o mercado de jogos de basquete. Chegando ao ponto do ano passado ter vendido mais de 9 milhões de cópias do NBA 2K24, que é o do ano passado, hoje a gente está no 25. E, pra minha surpresa, eu não sabia disso, porque eu não jogo, não consumo muito basquete. A EA simplesmente pulou fora. A concorrente da 2K era a EA no basquete. E eles pularam fora, eu posso estar errado, me corrija se eu estiver errado aí, mas eles pularam fora no NBA 19. Eles desistiram de concorrer com a 2K, de tão forte que é a NBA 2K. Pra você ter noção, o próprio FIFA já copiou a NBA 2K. Mas de um modo história que chegou no FIFA 17, pois bem, isso veio no NBA 2K muito antes. E eles copiaram o NBA 2K e trouxeram o modo história pro FIFA. E, digo mais, o NBA 2K tem vários modos, modos parque, que você consegue andar por um parque e tal. É muito louco, mano. A experiência no NBA 2K é muito superior à experiência do FIFA ou UFC hoje, ou que qualquer jogo de futebol nos oferece hoje em dia. Então, sim, é algo pra ficar bem animado. E, mano, então vamos dar sequência aqui e falar um pouco sobre o que é apenas um rumor. É melhor deixar isso bem claro. Não é uma mensagem oficial. Foram dois leakers que vazaram isso, né? Primeiro de tudo, onde eu vi essa notícia primeiro? Eu vi aqui no Flow Games, tá? Flow Games é um site, se eu não me engano, o maior portal de jogos online hoje em dia, não sei. Mas, enfim, o Flow Games disse que existem dois leakers que afirmaram isso. Infinity FC e o Moplay Inc. Eu fui atrás deles lá no Twitter, tá? Aqui a gente sempre vai a fundo nas informações. E tá aqui, ó. O Infinity FC repostou, porque aparentemente a informação oficial é do Moplay Inc. E ele postou isso aqui em inglês, mas a gente traduz, não tem problema. 2K garantiu a licença do nome FIFA para criar o próximo FIFA. Tá bom? Então, agora não vai ser mais da EA. A parceria está confirmada e a 2K que vai lançar um novo jogo, uma nova série de jogos de futebol. A NBA, é, FIFA, perdão. FIFA 2K 25 está preparado para lançar esse ano. Ou seja, eles não só asseguraram o direito. E ele já vai ser lançado esse ano, segundo o rumor. Não é oficial. E faz todo sentido. Para pra pensar. Se a 2K fala que vai lançar no ano que vem, a EA tem todo o tempo do mundo para se preparar e trazer um jogo diferenciado ano que vem. Se eles anunciam do nada que vão lançar um jogo de futebol agora... Irmão, a gente tá, no dia que eu tô gravando esse vídeo, em maio. Os jogos são lançados em setembro, ou no máximo outubro, ou novembro. Eles não vão ter tempo para reprogramar, refazer um jogo em quatro meses. Provavelmente, o que pode estar acontecendo é... A 2K já está preparando esse jogo há anos e aproveitou, garantiu o nome do FIFA agora, porque já é um nome renomado, já é um nome assegurado no mercado, e vai lançar, sim, do nada, um jogo de futebol. Eu, sinceramente, espero que isso seja verdade, mas vale a pena dizer que é apenas um rumor. Mas vamos lá para o seguinte, para o próximo ponto. Sobre os pontos positivos que a gente pode ter aqui. Bom, pontos positivos são óbvios, né? A gente vai ter um novo jogo de futebol de uma empresa que já tem expertise aí de jogos, de esportes. Vale a pena dizer que a 2K também é dona do maior jogo de tênis hoje em dia, que é o Spin, alguma coisa, 2K. Eu já joguei uma vez, eu achei bem divertidinha, que tênis não é a minha pegada. Então, assim, em termos de esporte, eles têm expertise. Vale a pena dizer também que o NBA 2K, ele tem uma espécie de Ultimate Team, e sim, a 2K copiou o modelo do FIFA, né? Do Ultimate Team, mas ele já tem essa expertise. E também, o jogo da NBA 2K funciona do mesmo jeito que o FIFA, modos de carta. Então, sobre expertise de jogos online e jogos de esportes, a NBA 2K tem. Então, isso é muito legal. E o melhor ponto, na minha opinião. Tá bom, o jogo pode não ser tão bom assim, mas o maior ponto positivo dessa notícia é a ameaça. Como assim? A ameaça que a EA está sofrendo de um novo jogo de uma empresa poderosa. Com isso, a EA vai ter que sair do conforto dela, vai ter que se desenvolver, vai ter que melhorar o jogo dela. Quanto mais concorrência, melhor para o consumidor. Imagina se a 2K vem com um preço mais acessível de jogo, se ela vem com um jogo de fato melhor, e com modos de jogos melhores que nunca foram trazidos para o futebol, porque no NBA 2K existe isso, a EA ia ficar para trás. Então, a partir de agora, ela vai ter que se coçar e, melhor de tudo, fazer um modo carreira decente. O modo pro clubes decente. Melhorar, parar com essa questão de totalmente pay to win no Ultimate Team. Eles vão ter que se coçar, porque a Konami nunca ofereceu perigo para a EA, certo? Então, a partir do momento que eles se sentem ameaçados, eles têm que fazer algo melhor para atrair o público de futebol. Se não, vai acontecer que nem aqui aconteceu aqui no basquete, né? Eles simplesmente quitaram, eles simplesmente desistiram, porque eles não conseguiram bater de frente com o NBA 2K. Irmão, o 2K nos Estados Unidos é absurdo, de esporte assim, é absurdo. E sem falar que o tiro saiu pela culatra, porque o FIFA, a EA, ela fez o nome FIFA. E agora, o nome indo para 2K, muita gente vai comprar desavisado, achando que o FIFA é o FIFA da EA, mas é o da 2K. E se eles fizeram um produto muito bom, a galera vai falar, pô, gostei, vou ficar com esse aqui. Apesar de não ser da EA, vou ficar com esse aqui. Então, mano, ameaça, na minha opinião, é o melhor sentido. Porque tanto a Konami quanto a EA vão ter que se coçar agora, irmão. Porque se eles não trabalharem direito, se eles não fizeram... A gente só ficava no FIFA porque simplesmente não tinha outra opção. A outra opção que tinha era o eFootball, que, desculpa, não dá para concorrer. Mas calma, que o mundo não são só flores. Infelizmente, também temos pontos negativos. Então, vamos lá falar sobre pontos negativos. Não se enganem, o NBA 2K é o FIFA do futebol. E eu vou provar para vocês mostrando uma notícia que eu lembro do ano de 2021. Do nada, olha isso aqui. A 2K, no NBA 2K 21, estava obrigando os seus players a assistir propagandas no loading. Imagina você estar jogando o seu fifinha, o seu jogo, e na tela de loading começa um comercial do Gatorade, das americanas, sei lá, do Banco Bradesco, do Banco Itaú. Pois é, era isso que a NBA estava fazendo com os players dele. Estava obrigando eles a assistir propagandas enquanto fazia loading. E sem falar que eles têm o draft, o ultimate deles lá. Que as práticas não são tão legais assim, não. Então, não se enganem, molecada. O que toda empresa quer é pegar o nosso dinheiro. E o NBA 2K foi acusado de fazer a mesma coisa que o Ultimate Team faz, que é coisa de pay to win, de você não conseguir comprar o jogador que você quer de maneira fácil, você tem que ficar abrindo pacotezinho. As mesmas coisas que existem no Ultimate Team, existem no NBA 2K. Então, não vamos ficar, nossa, a salvadora da pátria. Irmão, é tudo em farinha do mesmo saco, tá bom? Eu acho que é assim, a 2K vai ter que vir pisando fofo. Quando tem aquela moreninha bonitinha que você gosta, você não vai chegar nela, pegando nela e falando, tá ligado? Não, você tem que chegar tranquilo, ocupando espaço de pouquinho em pouquinho. A mesma coisa a 2K vai ter que fazer. Não vai poder chegar cobrando preços absurdos, com práticas horríveis. Não, ela tem que chegar mansa, com preço baixo, com as práticas boas, não sendo tão pilantra contra a EA. Porque se ela chegar do jeito que ela chega, porque aqui no 2K ela domina o cenário. Então, ela pode fazer o que ela quiser. Agora, no FIFA ou no futebol, ela vai ter que chegar de mansinho, fazendo práticas tranquilas para a gente entrar na onda e trocar de jogo. Então, na minha opinião, esses são os pontos negativos. A 2K não é uma santa, tá? Então, tomem muito cuidado. Não achem que ela vai ser a salvadora da prática, tá? Então, temos isso aí de pontos negativos. E sobre um jogo mobile? Irmão, seguinte. Se você procura depois, gameplay do NBA 2K20. Eu tenho no meu celular. É simplesmente sensacional. É o modo carreira completo. Lembra do FIFA 14 Mobile, que na minha opinião foi o melhor de todos os tempos de jogos de futebol mobile? Então, o NBA 2K20 Mobile é o melhor jogo de basquete mobile que existiu. É muito bom. E, quem sabe, eles... E, na moral, vamos falar a verdade. O mobile hoje é o que dá mais dinheiro no mundo dos jogos. Pesquisa aí o lucro do pub de mobile. Você vai ser assustado. E não, eles ganham muito dinheiro. A Konami, que um dos motivos dela ter abandonado o futebol, é porque as principais fontes de renda... Uma das principais fontes de renda da Konami é um tal de Yu-Gi-Oh! Mobile. Pesquisa depois. O mobile da Konami é muito forte. Então, assim, molecada. Não tem como. Se eles vierem para o mundo de futebol, eles têm que ir para o mundo mobile. Porque no mundo mobile é onde está a grana. O FIFA Mobile dá muito dinheiro. O DLS 24 dá muito dinheiro. E vale a pena dizer que o cenário de futebol hoje, no celular, é a mesma coisa que o futebol de console. Olha, o DLS é uma empresa extrema... Ah, esqueci. Esqueci o nome da empresa, mas enfim. O DLS é um jogo extremamente mercenário. O FIFA Mobile é um absurdo. Todos os jogos de futebol que surgem, nenhum deles, o eFootball, pelo amor de Deus, né? Todos eles não são jogos voltados para o modo carreira. E se eles viessem com o modo carreira decente? Porque, na moral, no estilo de gameplay do FIFA, DLS e Football, porque o World Soccer Champions é outro estilo de gameplay, não existe nenhum, repito, nenhum modo carreira decente. Imagina se eles vêm com o modo carreira decente. E por falar nisso, eu gostaria de falar um pouco sobre os passos que, na minha opinião, a NBA 2K poderia ter... Perdão, o FIFA 2K poderia ter para tomar conta do mercado. Na minha opinião, o que eles podiam fazer é o seguinte. Eles podiam começar pelo futebol brasileiro. Cara, imagina o FIFA 2K cheia com o futebol brasileirão incluído, sem mod, sem patch, nativo, tanto no celular quanto no PC. Eu não sei vocês, mas no Brasil, a 2K tinha grandes chances de roubar a cena. Se eles chegam... E eu sei que não é fácil, molecada. A culpa de não ter brasileirão nos jogos de futebol é culpa dos cartoras brasileiros que não são fáceis de negociar. Mas eu digo uma coisa. Se eles fazem esse esforço e trazem pelo menos a Série A aqui no FIFA 2K, irmão, aí o bagulho fica louco. Eu acho que esse seria o grande diferencial. Ter um preço adequado, não ter práticas abusivas e trazer o brasileirão. Ah, Dabu, mas o resto do mundo não se... Mas, irmão, o Brasil é um grande consumidor de jogo de futebol, doidão. Se eles chegam com jogo de futebol, com modo carreira decente, com brasileirão, esquece. Comenta aí se você concorda comigo. Eu digo assim. E uma coisa que eu quero falar também é o seguinte. Toma cuidado. Não vamos fazer o hype que fizeram em cima do UFC. Qual o nome daquele jogo? O FL? O FL? O FL, para quem não lembra, é um jogo que ainda nem lançou, que é um jogo online, que a galera hypou. E vamos falar a real. Quem hypou o FL foi os carentes, os órfãos do PES. Porque o FL foi anunciado bem na época que o PES acabou e lançou o futebol e a gente viu que era aquela tragédia. Aí os carentes de PES foram lá e hyparam o FL e a gente viu com o desenrolar do tempo que o FL não vai ser tudo isso. Tanto é que ninguém mais está falando sobre isso. Por quê? Porque os carentes de e-futebol agora estão jogando o e-futebol porque o jogo e-futebol está melhor. Então, não vamos hypar isso aqui. Vamos com calma. Como eu falei sobre os pontos negativos aqui, sobre os pontos negativos, não é uma empresa santa. É uma empresa mercenária também. Então, vamos com calma. Esses são os pontos que eu tenho para trazer aqui sobre o FIFA 2K. Espero que não seja apenas um rumor. Espero que seja bom. Não vamos hypar. Vamos ficar tranquilos. Mas vamos ter expectativas. Quero saber a sua expectativa para esse jogo. É isso que eu tenho a dizer. E comenta aí o que você acha. Se tiver alguma informação adicional a trazer. E lembrando, a gente vai cobrir o FIFA 2K. Sempre que tiver notícia, eu vou trazer para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Valeu.